Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje eu vou mostrar-vos como podem instalar a aplicação o meu Pingo Doce nos vossos telemóveis. Eu vou fazer um exemplo para Android, mas os passos são semelhantes também para iPhone. Portanto, vão até à Store do telemóvel, escrevem ali em cima onde diz pesquisar appos o meu Pingo Doce. Depois tocam aqui onde diz instalar e aguardam uns instantes até que esta instalação termine. Muito bem, agora toco aqui onde diz abrir. Ou então posso aguardar isto, desliza logo para o lado para fazer umas últimas verificações. Toco aqui novamente em abrir. E aparecem aqui todas as coisas que vocês podem ver na aplicação. Folhetos, podem ver as vossas listas. E depois tocar em começar. Aqui vocês podem entrar com o número do telemóvel. Depois têm que fazer aquelas configurações, colocar numa telemóvel. Depois eu faço um vídeo de mostrar como podem fazer isso. eu vou escolher entrar sem conta. Toco aqui onde diz aceito. Toco aqui onde diz sim aceito. Para estar à par dos benefícios e promoções. Agora vou ter que escolher a loja que no fundo há de ser a loja preferida. E vocês podem tocar aqui nesta lista. Ok, tocar e permitir apenas na app. Podem tocar na lista e vai-vos aparecer aliás várias lojas e vocês vão escolher. Ou então podem tocar ali na lupa, escreverem a vossa localidade e verificar as lojas que estão disponíveis. Selecionar aquela que vocês querem confirmar como a loja preferida. Depois de encontrarem a vossa loja, é só tocar aqui onde diz confirmar loja preferida. Muito bem, já estou aqui então dentro da minha aplicação o meu pingo doce. E como podem ver, eu posso ver aqui consultar os folhetos da semana. Posso ver aqui alguns destaques. Eu tenho ainda algumas limitações porque eu não configurei completamente. Eu escolhi entrar sem colocar o meu número de telemóvel e fazer essas configurações iniciais. Mas eu vou depois fazer aqui um vídeo de mostrar como podem fazer isso passo a passo. Portanto, é tudo pelo vídeo de hoje. Espero ter-vos ajudado. Até à próxima e tchau.